Salve, salve rapaziada, mais um vídeo só começando, rapaziada no vídeo de hoje, mano, desculpa o barulhão aí, né mano Feriado, né mano, pessoal, todo mundo em casa, os cachorros na rua bagunçando No vídeo hoje o que nós vamos estar fazendo, mano, vamos estar limpando as portas do Gol G3, mano Vamos dar uma atençãozinha, né mano, porque essa semana vamos estar fazendo a interna dele, né rapaziada Vamos estar levando lá na moça, vamos dar atenção nele e, mano, tem que regular, mano, essas portas aqui, mano Deixar o bagulho, ó, deu um toquinho, já abriu a porta, fechado, deixar zero, hein mano Eu já comprei umas coisinhas na internet, tá pra chegar ali daqui a pouco, né Vamos destravar o bichão, mãozona suja Essa porta eu vou ter que regular, mano Mano, esse carro vai ficar zero Ó aqui, ó, desmontei ontem, né, o banco, né, que eu falei pra vocês que eu ia pintar no vídeo passado Não deu pra pintar, ó, mas já deu um talento aqui, ó Vou ver se eu tirei esse banco aqui, ó, se eu limpo essa parte aqui por baixo, ó Eu acho que ele tem uma trava aqui, mano, ó Aí, ó Ah, pra vocês verem, ó, tá bem sujo, né Vamos dar uma atençãozinha no carro, né rapaziada Vamos deixar zero Essas travas aqui, mano Vou jogar aqui tudo aqui dentro, ó Essas travas aqui é da porta traseira, ó É, porque ela é original, mano, pode quebrar não Os parafusos vão jogar aqui no baixo Então tá dando uma atençãozinha nele, mano Vamos manobrar ele aqui, ó, acompanha aí, ó Já manobrei, rapaziada, deixei no meio da garagem aqui, mano Vou deixar o carro lá, porque eu sempre posso ficar mais motorizado aqui Pra não ficar batendo no carro, né Aqui tem um espacinho, né Pra poder fazer o trampinho, né Essa porta aqui eu vou dar uma atençãozinha nela, mano Vou tá dando regulada aqui, ó Deixa eu já abrir as portas aqui, mano Bagulho aí, carro com trava Com trava, mano, não é bom deixar a chave dentro Do carro, porque senão dá ruim Ó Abre aqui, ó Vou dar uma atenção nisso aqui, rapaziada Ó Aqui eu vou tirar esses bagulho aqui, ó Vou ver a numeração desses alto-falantes, né Se ele é 6 polegadas ou se ele é... Se ele é 8, mas acho que é 6, mano Vou tá dando uma limpadinha aqui, ó Os quatro lados, hein, mano Tirar esse banco, vou limpar aqui por dentro também, ó Ó Sujo, né Aqui dentro é bom com a escovinha, né, mano Aqui é a mesma fita, ó Esse lado aqui tá... Tá inteiro os forros, né, mano? Traseiro, né? Geralmente você não desmonta, né, mano? Ó, tá inteiro, mano, o bagulho aí Mas dá pra tirar aqui, ó Poder limpar ele aqui, ó Tirar minha calma Já que ele é colado, ó Daqui é só pra... Só pra montar depois, tá ligado? Do outro lado lá, vou ver se a moça coloca um Do outro lado, ó Os caras jogam uma colinha aqui, né? Cola com mais sujeira Dá nisso, ó Aqui, ó Acho que isso só tá aqui, ó Aí Nossa, olha o ouvido, o jeito que tá, mano Sujo bem, hein Mano, mas o carro tá inteiro demais, mano Isso é louco, mano Daqui é tudo sujeira, mano Deixa eu fazer uma mistura braba Com os produtos ali, vou deixar zero esse carro Aí, ó Aqui já era Vamos montar vendo aqui o da frente Da frente, ó Mesma fita, ó Aqui eu vou colocar a borracha nele, né? Depois, né? Eu comprei a borracha, né? Que é a pestana interna dele, né? Então tá montando Aqui Aqui eu vou ter cuidado, mano Que é a filhação aqui, ó Do vidro elétrico Fazer arte aqui, ó De aérea Nossa, mano Os caras é gambiarreiro, mano Os caras isolou o bagulho aqui dentro, ó Será que os caras é gambi? Eu vou dar uma atençãozinha nos forros aqui, né, mano Esse carro Acho que aqui já tá bom, já Já dá pra limpar, ó Dá mó raiva quando raso, mano, esse bagulho, ó Mas esse daqui eu vou pedir pra moça Colocar outro forro, mano Então vamos começar a limpar, né, rapaziada? Deixar ele zero Então, rapaziada Vamos tá desenrolando aqui, ó Detergente, ó Mano, que que é isso aqui que você passou? Daqui é diesel, rapaziada Isso daqui, ó Pra mim é o melhor produto pra deixar zero, mano Ah, mano Lava com água Então Tem que ter muito cuidado aqui, ó Nesses bagulho pra não zoar, ó Aqui, ó Esqueci de desmontar, ó Tá desmontando com cuidado aqui, ó Esse bagulho é da trava elétrica aqui, mano Se eu jogar ele mais pra cima pra não dar ruim aqui Aqui certinho Aqui, tudo ok Mano Ó Só pra não pegar excesso, ó Só ir fregando, mano Ó Só ir fregando na manha Não deixar muito excesso, tá ligado? Pra não ficar aquela meia beca, ó É a atençãozinha, né rapaziada? Ó Se fosse na água pura não ia sair, mano Pra doer, ó É onde limpa esses negócios aqui Quem tem alergia Quem Quem tem sinusite Algo do tipo, mano O pó, mano Irrita muito o nariz, ó Ó Ó a diferença já, ó Simples, né rapaziada? É só ter Paciência, ó Ó A diferença já daqui pra cá, ó Isso daqui não sai, mano Porque isso daqui é a cola, mano Ó Isso daqui só vai sair se ficar raspando Tá ligado? Eu não vou ficar raspando Pra não usar o O bagulho, ó Só ter paciência, hein, mano Que o trampo fica bom, hein Então vou fazer aqui, rapaziada? Uns quatro lados aqui Vou dar uma atençãozinha aqui Na hora que estiver prontinho aqui Aí eu volto pra nós limpar aqui A parte de dentro Rapaziada, será que tava sujo? Faz uns tempinho que eu tô aqui, mano Uns quarenta minutos, ó Limpei ali por dentro, ó Deu atençãozinha, ó Limpei aqui, ó Aqui algumas partes aqui, mano É que tá zoado mesmo, mano O bagulho, ó Aí só falta passar um pano seco aqui, né E só se liga do outro lado Como que tá, mano Será que deu muita diferença? Olha o jeito que tá ali dentro E aqui, ó Eu acho que tá ficando um bom serviço, hein Um lado já foi, né, rapaziada? Agora é só passar um pano seco, ó Esses dois panos aqui eu tô usando, né Tô passando o pincel Já removendo no pano E eu vou passar um pano seco aqui, ó Aí essa porta finalizada Aí eu vou lá pro outro lado Depois lá pra frente E ali, ó Aí já era o serviço Essa daqui ficou Top, né, rapaziada? Outra coisa Essa daqui também ficou limpinha, ó Esse detalhe, ó Ali com... Aí esse detalhe aqui é de cola, mano Não tem como ficar arrancando, ó Ficou top, hein, mano? Aí sim, hein, mano? Esse carro tá precisando de uma lavada, hein, mano? Carro branco e graxa não combina Esse lado aqui também ficou bom, mano, ó Quem viu o começo do vídeo aí, ó Olha a sujeira que tá no chão, mano, ó Aqui também ficou excelente, rapaziada O bagulho tava muito sujo aqui, mano Nessa porta, ó Aqui eu tenho que dar uma lavada aqui, ó Ficou top, né, mano? Cê é louco? Agora, a próxima etapa é aqui, ó Vou tirar o banco, né? Tirei esse banco aqui, ó Passar uma escovinha aqui, ó Ah, tá travada aqui, ó Aí já era Passar uma escovinha aqui Tomar vergonha na cara, mano Vou tá arrumando esse cinto aqui, ó Deixa eu ver aqui Mano, acho que eu vou lavar ele Deixar ele de molho ali, hein Hum, interessante, hein Dois, dois Esse daqui é o maiorzão Tá faltando um desse lado aqui, ó Só tem um Deixa eu ver Esse é desse É isso mesmo Tá faltando um cinto Mas eu vou Mas eu vou colocar o cinto O bagulho fica da hora O carro Aqui dá pra limpar, ó Aqui dá pra limpar Deixar a zero Esse cinto eu vou desmontar Vou deixar ele de molho, mano Ali é o terra do som É isso mesmo Vou desmontar Limpar aqui Vou deixar a zero aqui, ó Chave Acho que é 17 Essa daqui Vou pegar a chave ali embaixo Já volto Peguei a chave aqui, né Tá soltando aqui Dá atençãozinha, mano Aqui, ó Vou deixar aqui pra não perder, né Tá, poxa Não tá nem sujo O bagulho chega Segurou ali Tem dinheiro aqui Nossa, tá uma bagunça Aqui é do terra do som, ó Esse terra do som Eu acho que eu vou comprar Um fio maior Pra aumentar, mano Aqui já era Aqui é o terra do som Pra lá Aqui é o cinto, ó Removi o cinto, ó Vou deixar ele na água Ali de mudo, mano Aqui dentro Depois eu jogo um WD Tá ligado que ele vai travar, ó Já era aqui Aqui eu vou passar uma escova, mano Aqui ele tem muita afiação Bomba do carro Tipo a da zica rapidão Vou varrer aqui primeiro Esse bagulho, hein Deixar a zero Passar aqui, ó Ih, marcha no corola, né Já dei aquela barrida aqui, né Rapaziada, ó Joguei a sujeira um pouco pra cá Joguei pra lá Joguei pra cá Olha o chão como já tá Cheio de sujeira Vou tá colocando um banco Aqui no fundo é mais fácil Pra poder limpar, né Que eu já jogo pra cá, ó Fazer um trampinho aqui, ó Depois eu não ficar procurando, mano Depois você ficar procurando fogo no parafuso Aí você vai ter que ficar procurando a rosca certa Olha o trampo, mano Já era Ficou limpinho, hein, mano Ficou top, hein Aí, rapaziada Tô fazendo um teste aqui, né Pra ver como que Se minha ideia deu certo A minha ideia é o seguinte, mano Deixa eu abrir um pouco mais a porta É o seguinte É os forros, né De preto Essa lateral aqui Da cor Essa cor original do carro, né A massa ainda tá pretinha, tá ligado E aqui eu vou fazer a mesma tonalidade aqui, ó Vou pedir pra moça jogar Pra ela ficar parecida com o painel, mano Eu quero deixar essa interna assim, ó Nessa pegada, ó Preto e cinza Aí o teto vai ser preto O teto vai ser preto Os bancos Vai ser naquele couro Mas o couro eu quero deixar tipo assim, ó Vai ficar um trampinho da hora Aí, ó Os detalhes Como que tá ficando Vocês vão ter noção mesmo Quando tiver essa parte aqui, ó Na parte de baixo aqui, ó Aí o bagulho vai ficar muito louco, mano Os detalhes E a parte de trás do carro Pra mim que vai ficar mais da hora, mano Na parte de trás Porque tem a mançaneta Tem uns trampinhos E querendo ou não Vai ficar mais da hora, mano Eu vou ver se eu consigo Pelo menos montar Um lado aqui, ó Pra vocês verem Como que realmente vai ficar É, rapaziada Montei rapidão aqui Só pra vocês terem uma noção Só coloquei um parafusinho aqui Que onde o pessoal deu um salão Ficou curioso pra saber Então, mano Aqui, na traseira Aqui, né Eu falei que vai ficar mais detalhada Por causa disso daqui, ó Como que vai ser aqui Na mesma tonalidade Aí aqui vai ficar Chamativo a mançaneta Aqui vai dar um destaque também O forro vai dar um destaque mais ainda E também o meio Assim Do forro aqui, ó Do estofamento Na hora que a moça fazer E Na hora que abrir a porta Assim do carro Vai ter noção Que você já pega os detalhes Assim, ó De vista Não é um bagulho muito detalhado Porém É um trampo Com alguns detalhinhos Que vai ficar da hora E as portas vão ficar assim, ó Na hora que tiver tudo montadinho Vai ficar top, hein, mano Ó Tô até Nossa, mano O bagulho vai ficar bonito, hein E os bagulho tá tudo desmontado, mano Hoje foi trampo aqui, ó Tirei o banco Tá lá em cima o banco Deu uma limpada ali O bagulho tá tudo jogado aqui O bagulho mais O bagulho depois vai Compensar Ok, agora eu vou acordar